Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas e hoje eu vou falar sobre uma grata surpresa dentro da ficção científica um gênero tão pouco praticado aqui no Brasil trata-se do loop, o primeiro longa-metragem da carreira do Bruno Bini quando nós pensamos em ficção científica, a primeira coisa que nos vem à cabeça são aqueles cenários grandiosos que sustentam uma narrativa fantástica repleta de efeitos visuais e embora seja muito bom aguardar esse nível de grandiosidade dentro de uma produção do gênero eu admito que aqueles filmes que acabam me conquistando mais de ficção científica são aqueles muito mais pautados pela criatividade do seu roteiro do que necessariamente por toda essa vastidão de pirotecnia o loop me conquistou exatamente por isso por ser uma produção independente que é muito mais amparada pela criatividade do seu texto do que por qualquer outra questão diria que até em seus melhores momentos me fez lembrar duas das minhas ficções científicas favoritas dos últimos tempos sendo a primeira delas A Outra Terra um filme que trata sobre essa questão de réplica do planeta Terra e interação entre personagens da Terra 1 com a Terra 2 e o outro é O Predestinado que nos engana com essa história que vive regressando ao passado ao mesmo tempo que nos apresenta o futuro que parece o presente enfim, que faz essas brincadeiras aí com linhas temporais em loop nós temos o Bruno Galhaço estampando ali o topo dos créditos e também do cartaz interpretando o Daniel que é um estudante de física que se apaixona perdidamente por uma garota chamada Maria Luisa interpretada pela Bia Arantes eles planejam ali uma vida juntos só que aí ela acaba sendo brutalmente assassinada por um assassino em série o Daniel que sempre teve esse desejo de fazer experimentos para que conseguisse viajar no tempo acaba utilizando o seu próprio luto para continuar investindo em estudos para que isso se torne uma possibilidade como apontei o Bruno Bini está debutando aqui no formato de longa metragem de ficção anterior a loop ele tinha ali o crédito na direção de cinco curtas metragens e também uma longa carreira em publicidade são experiências mais do que suficientes para lidar com o loop uma vez que ele já demonstra ter uma certa afinidade com esta mídia de cinema ao passo que também utiliza ali muito dos predicados da publicidade para considerar um filme que é esteticamente muito interessante e que opera uma série de milagres a partir de um orçamento que parece ser muito enxuto ele tem um olhar bastante singular em relação à exploração da cenografia como também na iluminação de espaços e também intérpretes vale lembrar que ele contou aqui com a colaboração do Ulisses Malta Jr. na direção de fotografia ele assinou também a fotografia da cinebiografia do Tim Maia o que acredito que impede de loop ser um filme tão bom quanto esses dois exemplos que eu citei no vídeo sendo a outra até Rio predestinado é a sensação de que temos aqui subtramas que acabam se atropelando a princípio nós temos uma história romântica que não nos convence tanto pela maneira prematura com o qual ela acaba na sequência nós temos um filme que mergulha mais profundamente em seus elementos fantásticos ao abordar melhor a questão da viagem do tempo e lá no encaminhamento para o terceiro ato existe essa exploração aí do thriller que é pautada justamente por esse serial killer que aparentemente matou a Maria Luisa ainda assim a surpresa de ver o Brasil produzindo uma ficção científica e que tem resultados bem acima da média me faz acreditar que essas questões não são tão prejudiciais assim ao resultado final e também vale destacar como o Bruno Bini como um contador de histórias também consegue criar bons personagens sobretudo os coadjuvantes eu destaco sobretudo a Simone que é interpretada pela excelente Branca Messina que é a irmã do Daniel, protagonista de Lope e também o Joaquim que é interpretado pelo Nicolas Antunes que surge a partir da segunda metade da história e que tem uma grande ligação aí com o protagonista bom, eu concluo por aqui meu comentário sobre Lope que estreou em circuito restrito na quinta-feira passada mas que espero que tenha a chance de ter uma sobrevida quando finalmente chegar às plataformas digitais onde talvez encontre aí o seu público se você gostou desse comentário eu te convido a se inscrever no canal ative o sino para receber notificação das futuras atualizações dê também um like neste vídeo e fique atento à descrição dele onde há links com todas as minhas redes sociais muito obrigado e até a próxima